Olá, nesse vídeo nós vamos fazer a análise e projeção para o concurso 1941 da Lota Fácil, concurso que está acumulado e deve pagar um prêmio superior a 5 milhões de reais. Nós vamos fazer também um breve resumo sobre o resultado do concurso 1940, realizado no dia 13 de março de 2020. Eu sou Romulo Dias e você é muito bem-vindo ao canal Informações e Variedades. Nós vamos fazer também a análise individual de dezena por dezena. Eu vou estar deixando 18 dezenas mais 3 como sugestão para quem quiser jogar com desdobramento ou fazer a montagem dos seus jogos baseados nestas dezenas. Vou deixar também 6 dezenas marcadas em azul, que são as mais prováveis de serem sorteadas, e 5 dezenas marcadas em vermelho, que são as menos prováveis de serem sorteadas. Nós vamos falar sobre o ciclo dos números, as dezenas em evidência e as dezenas em atraso. Eu lembro a você sobre a importância de você assistir esse vídeo por inteiro, assistir ele até o final, para que você possa entender como funciona a análise e projeção para os concursos da Lota Fácil, para que você possa montar os seus jogos e ter uma possibilidade de pontuar muito mais. No concurso 1936, nós acertamos as 15 dezenas dentro das 18 sugeridas. Nesse concurso 1940, nós acertamos 14 dentro das 21. Então, para você ter uma ideia sobre a importância da análise e projeção, principalmente a análise, é muito importante você saber e entender como funciona para você fazer uma análise perfeita e escolher as dezenas certas para pontuar mais. Caso você queira receber a planilha de acompanhamento da Lota Fácil, juntamente com a planilha de desdobramento de 21 dezenas em 20 jogos de 15 dezenas cada, basta entrar em contato comigo por esse e-mail que aparece aqui na tela agora. Aí eu estarei te enviando essa planilha tudo gratuitamente. Eu agradeço a você que acompanha o canal, que está sempre presente, deixando like, comentários, compartilhando os vídeos com seus amigos. Muito obrigado! O canal precisa de pessoas como você, participante. E a você que está aqui pela primeira vez, eu te convido a assistir esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Isso é muito importante. compartilhar o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de deixar o seu comentário. Isso nos ajuda muito e nos incentiva a estarmos aqui sempre com novos conteúdos para você. Me acompanha? Na planilha de resultados da Lota Fácil, nós vamos fazer um breve resumo sobre o resultado do concurso 1940, realizado no dia 13 de março de 2020. Nesse concurso, não houve ganhadores com 15 pontos. O valor ficou acumulado e no concurso 1941, o prêmio pode chegar a 5 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram as seguintes. A dezena 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25. Saíram 9 dezenas ímpares e 6 dezenas pares. Repetiram 7 dezenas do concurso 1939 e foram 10 dezenas na moldura e 5 dezenas no quadro. O padrão de linhas foi o 5, 4, 2, 2, 2 e o padrão de colunas foi o 4, 4, 3, 3, 1. A soma das dezenas ficou em 225. Foram 8 dezenas antes da dezena 15 e 7 dezenas depois. Houve um salto triplo da dezena 1 até a dezena 5 e tivemos uma sequência de 5 dezenas, que foi da dezena 21 até a dezena 25 e uma sequência de 4 dezenas, da dezena 10 até a dezena 13. O concurso 1940 encerrou o ciclo 408 com a saída da dezena 1. Das 6 dezenas deixadas como sugestão, deixadas em azul, que são as mais prováveis de serem sorteadas, foram sorteadas 5. Acertamos as dezenas 1, 5, 17, 24 e 25. Erramos apenas a dezena 14. Nosso índice de acerto foi de 83,3%. Das 5 dezenas deixadas em vermelho, que são as mais prováveis de falha, as mais prováveis de não serem sorteadas, nós acertamos 3 dezenas. Acertamos a dezena 3, ela não veio. Acertamos a dezena 6, que também não veio. E acertamos a dezena 19, que também não foi sorteada. Nós erramos a dezena 21 e a dezena 11. Nosso índice de acerto foi de 60%. Me acompanhe agora para a projeção deixada para esse concurso. Nessa faixa em lilás, estão as 18 dezenas deixadas como sugestão. Dessas 18, nós acertamos 12. Acertamos a dezena 1, a 2, a 8, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24 e 25. E nessa faixa em laranja, estão as 3 dezenas para completarem as 21. Dessas 3 dezenas, nós acertamos 2, a 12 e a 21. Tivemos um acerto de 14 dezenas dentro das 21 deixadas como sugestão. Nós ficamos então com um índice de 93%. Um índice bom. O ideal mesmo, nós sabemos que é sempre 100%. Mas acertar 14 dezenas dentro das 21, para quem faz desdobramento, dependendo da posição das dezenas sorteadas e do desdobramento que foi feito, a chance de fazer 13, 14 pontos também é bastante grande. Me acompanhe agora para a planilha de análise e projeção. Nós vamos fazer a projeção para o concurso 1941. Vem comigo! Na planilha de acompanhamento e análise de resultados da Lota Fácil, nós vamos fazer análise e projeção para o concurso 1941. Concurso que está acumulado e deve pagar um prêmio superior a 5 milhões de reais. Nós vamos fazer análise individual de dezena por dezena e vou estar deixando 18 dezenas mais 3 como sugestão para quem quiser jogar com desdobramento ou fazer a montagem dos seus jogos baseados nestas dezenas. Estou deixando também 6 dezenas marcadas em azul, que são as mais prováveis de serem sorteadas, e 5 dezenas marcadas em vermelho, que são as menos prováveis de serem sorteadas. Aqui nós vamos falar sobre o ciclo dos números, as dezenas em atraso e as dezenas em evidência. E vou também falar um pouco sobre as possibilidades das linhas, ou seja, quais os padrões de linha mais prováveis de serem sorteados para o próximo concurso. Eu lembro a você que caso queira receber essa planilha de acompanhamento e análise de resultados da Lota Fácil atualizada, juntamente com a planilha de desdobramento de 21 dezenas em 20 jogos de 15 dezenas cada, basta entrar em contato comigo por esse e-mail que aparece aqui na tela agora. Entre em contato comigo pelo e-mail, eu vou estar te enviando essa planilha com muito prazer. Mas não deixe o seu e-mail lá nos comentários, porque eu não vou enviar a planilha para quem deixar lá o e-mail somente nos comentários, porque é difícil. Geralmente a gente copia e cola e esse e-mail, na maioria das vezes, está digitado errado e a gente acaba perdendo tempo enviar esse e-mail. Então é melhor que você entre em contato, eu já te retorno, respondo já com a planilha em anexo. Outro detalhe que eu quero frisar bem aqui, eu não envio jogos prontos. As pessoas às vezes me pedem para enviar dicas de jogos prontos, enviar jogos prontos, fazer jogos de 15, 16, fazer desdobramento para as pessoas. Eu não faço isso porque o meu tempo não permite. Se você quer mesmo pontuar, aprender a jogar, acompanhe o vídeo, assista o vídeo até o final, você vai aprender a montar seus jogos e ter uma possibilidade muito maior de pontuar do que receber jogos prontos. Jogos prontos realmente é muito complicado para a gente. É como você chegar lá na lotérica e comprar um jogo pronto lá. Então fica mais complicado. Aprenda, tire um tempinho, assista o vídeo até o final, procure entender, não entendeu, assista de novo. Você vai conseguir fazer os seus jogos com muita tranquilidade e vai ter muito mais chance de pontuar. Quer comprovar isso? Olhe lá nos comentários, veja quantas pessoas dizendo que estão pontuando baseados nas nossas análises. Vamos então para a nossa projeção, começando pela dezena 1. A dezena 1 tem 45% de índice, está marcada em azul, foi sorteada no concurso anterior, está sugerida para as 18 e para as 21. É uma dezena que tem uma possibilidade grande de sair novamente no concurso 1941. A dezena 2 tem 50% de índice, não foi sorteada no concurso anterior, sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 3 tem 50% de índice, também não foi sorteada no concurso anterior, não está sugerida para as 18, apenas para as 21. A dezena 4 tem 50% de índice, também não foi sorteada no concurso anterior, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 5 tem 45% de índice, está marcada em azul, é uma dezena possível de ser sorteada novamente no concurso 1941. Ela está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 6 tem 50% de índice, não foi sorteada no concurso 1940, não está sugerida para as 18 e nem para as 21. Está marcada em vermelho, é uma dezena possível de falha, mas como eu repito sempre, é bom que você alterne essa dezena nos seus jogos. Não a exclua permanentemente ou definitivamente do seu jogo. A dezena 7 tem 50% de índice, não foi sorteada no concurso anterior, sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 8 tem 45% de índice, também está marcada em azul, foi sorteada no concurso anterior, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 9 tem 50% de índice, não foi sorteada no concurso anterior, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 10, apesar de ter 30% de índice, ela vem em evidência já a 4 concursos e continua com chances de ser sorteada no próximo concurso. Ela está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 11 tem 25% de índice, está em evidência a 5 concursos, não está sugerida para as 18 e nem para as 21. Está marcada em vermelho, é uma dezena possível de falha, mas alterne essa dezena nos seus jogos. A dezena 12, em evidência já a 4 concursos, tem 30% de índice, não está sugerida para as 18, apenas para as 21. A dezena 13, 40% de índice, esteve presente nos dois últimos resultados, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 14, tem 65% de índice, está marcada em azul, é a dezena que tem a maior possibilidade de ser sorteada no próximo concurso. Pode falhar, sim, mas pelo índice é a que tem maior possibilidade de ser sorteada. Ela está em atraso já a 4 concursos, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 15, tem 45% de índice, foi sorteada no concurso anterior, continua sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 16, com 55% de índice, também marcada em azul, não foi sorteada no concurso anterior, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 17, tem 45% de índice, foi sorteada no concurso anterior, continua sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 19, ela tem 50% de índice, não foi sorteada no concurso 19 e 40, não está sugerida para as 18 e nem para as 21. Fica marcada em vermelho, é uma dezena que tem a possibilidade de não ser sorteada no próximo concurso. Mas como eu digo sempre, é bom que você alterne essa dezena nos seus jogos. A dezena 20, tem 50% de índice, também não foi sorteada no concurso anterior, ela está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 21, 45% de índice, foi sorteada no concurso 19 e 40, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 22, ela está em evidência a 4 concursos, tem um índice de 30%, não está sugerida para as 18 e nem para as 21. Ela fica marcada em vermelho, também é uma dezena possível de falha para o próximo concurso. A dezena 23, com 40% de índice, esteve presente nos dois últimos resultados, está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 24, com 40% de índice, está marcada em azul. Essa dezena tem uma grande possibilidade de continuar em evidência aqui por mais alguns concursos. Ela está sugerida para as 18 e para as 21. A dezena 25, tem 45% de índice, foi sorteada no concurso anterior, não está sugerida para as 18, apenas para as 21. Ela fica marcada em vermelho, é uma dezena possível de falha para o próximo concurso. O concurso 19 e 41, será o primeiro do ciclo 409. Nós temos aqui 25 dezenas disponíveis para sair. Logicamente que algumas com mais chance do que as outras. Então, dessas 25, vão ser sorteadas 15, algumas com mais possibilidades, outras com menos possibilidades. Muito critério na montagem do seu jogo. Vamos agora para a nossa projeção para as linhas. Qual será os padrões mais prováveis de serem sorteados? Quais as quantidades de dezena por linha são as mais prováveis de sair para o concurso 19, 41? Na linha 1, nós temos uma possibilidade aqui de 1 a 5 dezenas. Maior probabilidade de sair de 3 a 4, mas pode sair de 1 a 5 dezenas aqui, sim. Na linha 2, nós temos uma possibilidade de 3 a 4 dezenas, ficando aí a maior possibilidade para a dezena 10, 9, 8 e 7. Podendo alternar aqui a 6 e a 7, ou a 6 e a 9, ou mesmo a 6 e 10. Mais uma possibilidade de 3 a 4 dezenas. Na linha 3, nós temos também uma possibilidade de 3 a 4 dezenas, ficando a maior possibilidade para 3 dezenas. A dezena 13, a 14 e a 15. Na linha 4, também uma possibilidade de 3 a 4 dezenas, virando aí a maior possibilidade para 3 dezenas. Ficaria por conta da dezena 16, a dezena 20, a dezena 17 ou 18, alternando aqui entre si. Na linha 5, nós temos uma possibilidade aqui de 3 dezenas. Nós temos aqui a possibilidade da 21, da 23, da 24 e mesmo da 25, mas eu acredito que vai girar em torno de 3 dezenas aqui no máximo nessa linha 5. Nessa linha em lilás, estão as 18 dezenas deixadas como sugestão. Nessa linha em laranja, as 21. A diferença entre as 18 e as 21 para esse concurso fica por conta da dezena 3, a dezena 12 e a dezena 25. Me acompanhe agora para a projeção deixadas para o concurso 19-41. Vem comigo! Nessa faixa em lilás, estão as 18 dezenas deixadas como sugestão. São as mesmas 18 deixadas aqui na linha da planilha. E nessa faixa em laranja, as 3 para completarem as 21. Dezenas em atraso. Nós temos apenas a dezena 14. Nada mais significativo. Dezenas em evidência. Nós temos a dezena 11 em evidência a 5 concursos. E temos as dezenas 10, 12, 22 em evidência a 4 concursos cada. Não temos nenhuma dezena marcadas com atenção especial. O ciclo inicia bastante equilibrado. Você deve ter cuidado apenas ao alternar essas dezenas em vermelho e as dezenas em azul. O restante está tudo tranquilo. Começa bastante equilibrado. Eu lembro que jogos são para maiores de 18 anos. Mesmo sendo jogos das loterias da Caixa Econômica Federal, não é permitido menores de idade jogarem. Se você não tem 18 anos ainda, não jogue. Melhor ter o consentimento ou conhecimento da pessoa responsável por você. Sugiro também que você mantenha bastante atenção na montagem dos seus jogos. Siga esses padrões mais comuns da Lota Fácil. Mescle dezenas em atraso e evidência. Alterne pares e ímpares. Jogue sempre com 8, 9 ou 10 dezenas sorteadas no concurso anterior. E alterne entre 5, 6 e 7 dezenas das 10 que não foram sorteadas no concurso anterior. Eu lembro também para você manter bastante cuidado, bastante critério nos seus jogos. Não extrapole o seu orçamento. Jogos são para diversão e entretenimento. Não coloque o jogo como prioridade nem necessidade na sua vida. Jogue por brincadeira, jogue por diversão, jogue simplesmente para passar o tempo. Cuidado também com o seu orçamento. Eu agradeço a você que me acompanhou nesse vídeo. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de deixar o seu comentário. Isso nos ajuda muito e nos incentiva a estarmos aqui sempre com novos conteúdos para você. Peço também que você clique em um desses cards que aparecem aqui no final do vídeo. Com certeza vai te direcionar para algum vídeo que vai trazer alguma sugestão, alguma técnica, alguma estratégia que vai ajudar você a pontuar mais aí nos seus jogos. Eu te agradeço e nós nos vemos no próximo vídeo. Até!